Música Parabeniza para o pai também que está fazendo 80 anos É uma vida longa e que ela ainda seja muito longa Parabenizando o meu pai pelos 80 anos E pelos 80 anos do pai, que seja multiplicado ainda muitas vezes Um beijo de feliz aniversário Música Gostaria também de parabenizar o meu querido sogro por 80 anos de vida Olha, muitas felicidades e principalmente muita saúde Os 80 anos de vida do Crispim Parabéns Seu Crispo, parabéns por esses 80 anos de vida incríveis O senhor sabe que eu adoro ouvir seus causos E quero ouvir muitos e muitos outros causos E quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor Música Parabéns E parabéns, parabéns voo pelos seus 80 anos Parabéns voo por esse fim Música Feliz aniversário pro voo Parabéns voo por esses anos de vida Música Eu realmente tenho lembranças maravilhosas, muito alegres no sítio Que o voo, mesmo tendo doado o meu cavalo branco, que é meu Pra várias crianças, para vários primos Tudo bem, voo, eu te desculpo, tá? Ele é meu Mas foi muito bom Venha para onde está o sabor Venha para o mundo de Malvão Música 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 Tchau, tchau.